Oi, muito boa noite, muito boa noite, minha família, muito boa tarde, muito bom dia, só começando, Mega 7 Carnaval, bebê, agora tá comendo daquilo, jeitão, isso é Mega 7 Carnaval do Mesquita, bebê, pra você que vai tá em guriri, mortal, Guarapari, tá ligado, né, vamos nesse big aqui, pouco papo, muita putaria, pra quem quiser contratar o bigzinho do Mesquita, só entrar em contato com o número 997392211, falar com o meu parceiro Aristel Júnior, empresário mais bravo do norte, bebê, daquele jeito certo, só começando, tá? Pode aumentar o paredão, pode aumentar a JBL aí, tá ligado, você vai escutar só esse nome aqui, ó, esquita de novo, é, né, maralho, em guriri, guarapari, iriripiú, apoda-poda do estado, tá ligado, com os carnaval aí, ó. Mega 7 Carnaval do Faixa Preta da Putaria, que toca em guriri, ir lá na rua, tá caminhando, é, de G Mesquita, é, 0-1, 0-1 do norte, baixinho do BF na voz, por abertura do Espírito Santo. Mega 7 Carnaval, é só pique irritado, de G Mesquita, dominando, põe da ponta do estado, pôlar em Nova Venece, o Mesquita deixa forte, me esquece que é ele, comando, a tropa do norte, de Aipa em um suporte, tem trajado de lalá, me pega no 25, se quiser pode tentar. Sexto, sexto e carnaval é o centro do norte E na rua tá carlinho, onde se bicha forte Mesquita que te saca, tenta te rogatar Mesquita que te saca, tenta te rogatar O bud de mesquita te espera no barro Eeeh, só pra fuck a putaria nessa porra Vai começar a putaria, vai começar a putaria Vai começar, começar, começar a putaria Vai começar a putaria, vai começar a putaria Faixa pera, faixa pera, o que tá com a putaria Vai começar a putaria, vai começar a putaria Começou, começou, é ele mesmo Faixa pera, o que tá com a putaria Vai começar a putaria, vai começar a putaria Vai começar a putaria, vai começar a putaria Vai começar a putaria, vai começar a putaria Só começando bebinha, vamo dar continuidade Vamo de putaria, tá? Iiii, o carnaval tá vindo aí Que mulher feia eu vou pegar Tá chegando o carnaval Tá chegando o carnaval Tem curiri Igual fiz com a minha ex Vou fazer com a minha atual Ela vai ganhar um tchau Como presente de Natal Ela vai ganhar um tchau Como presente de Natal Agora é sarra, sarradinha Namorar não pode Sarra, sarradinha Namorar não pode Nosso sentimento é só um grupo de pagode Nosso sentimento é só um grupo de pagode Agora é sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-radinha Às, 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 fratinha Sal no altar, sal no altar, sal no altar, sal no altar, pesquita é faixa preta sal no altar, 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 sal no nerdoortotot Miami, pressa em guriri putaats Próximo a tipso de arывает pedoro Milagres DJ Mesquita de Nova Venécia O maestro do beat Mesquita é faixa preta Tá me chamando de professor Sabe que na cama eu sou perverso Kit do carnaval, né? Na bola eu só quero sexo Te prego com muito prazer Essa lindade você ganha e eu quero Sabe que o poder é perverso Sabe que o poder é perverso Sabe que o coito é perverso Sabe que o poder é perverso Você fica do nosso olhar Deixa eu bota meu boneco 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 Eu adoro quando ela mete um lobo Eu adoro quando ela mete um lobo Sinciação Pesquisa, pesquisa, pesquisa Pesquisa, pesquisa Pesquisa, pesquisa Sensacional O jeito que ela faz comigo é fora do normal Estou na zona de perigo Foi beijando minha boca com a mão na minha boca Essa bebê provoca a bunda dela puxa Vem deslizando o pão que eu tô gostando Vem, ela me pede, não para no meu pé E vem sentando, gostou ser pro pai E vem jogando, dilatou Vem deslizando o pão que eu tô gostando Não me pede, não para no meu pé E vem sentando, gostou ser pro pai E vem jogando, dilatou E vem deslizando o pão que eu tô gostando Não me pede, não para no meu pé E vem sentando, gostou ser pro pai E vem jogando, dilatou Parecia tempestade, tanto raio que brotou Parecia tempestade, tanto raio que brotou Sakakukari, sakakukamu Sakakukari, sakakukamu Sakakukari, sakakukamu Sakakukari, sakakukamu Sakakukari, sakakukamu Sakakukamu Sakakukari, sakakukamu Acai essa onda pra ela, faixa preta, faixa preta, mesquita é faixa preta É o DJ das Padre Simo Putaria, ao extremo, hardcore, exclusividade, é ele porra Esse é o DJ Mesquita de N.V. Mesquita é o chefe do puteiro Fala Fabé, fala Fabé Ela desce, desce, ela desce, ela desce, vai Ela desce, ela desce, toma, vem, tu faça Ela desce, desce, leva uma pose Ela desce, desce, leva uma pose Pega visão, mesquita é faixa preta Oh, oh Oh Pega a visão, não é que também é faixa preta Pega a visão, não é que também é faixa preta Pega a visão, não é que também é faixa preta Pega a visão, não é que também é faixa preta Pega a visão, não é que também é faixa preta Pega a visão, não é que também é faixa preta Pega a visão, não é que também é faixa preta Pega a visão, não é que também é faixa preta DJ Mesquita de Nova Venecia O DJ mais brabo do Norte do Espírito Santo Pega a visão, não é que também é faixa preta Tão caramba, não é que também é faixa preta Pega a visão, não é que também é faixa preta Ele te bota, ele te soca, é o tempo Ele te bota, ele te soca, é o tempo Ele te baita, ele sai Ele te baita, ele sai Cê daqui Ele te baita, ele sai Vai solta a porra do beat veta O que que descer, vou me segurar Cê tina me encarazina Vou me apaixonar Não é só por você A luz do ar É as estrelas Tão vem, tão vem O que que descer, vai me segurar Cê tina me encarazina Vou me apaixonar Só por você A luz do ar E as estrelas pão pra ela se amar Ela vem na cavalgada Toda tatuada Puta rara Puta mexicana Puta rara Puta mexicana Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 Mas a sarra é da boceta, não pediu da clara Quer dar bota pra mal do tempo só porque não Branto no bar, tá bem envolvido Ela parceira em uma data de banho Mas a sarra é da boceta, não pediu da clara Quer dar bota pra mal do tempo só porque tá forte Vai 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 Cê daqui Eu sei que não DJ Meskita, que é você Vai Soltar a porra do beat fino Ae, esquece a concorrência, bócaro DJ Mesquita, foda Hoje, hoje, a Mesquita foda e cada rapaz é super Vai começar, pode começar Vai começar, pode começar Mesquita, força Mesquita, cheio, um, dois, dois, três Vai, esquece a concorrência, bócaro DJ Se você tava chateada Que não tava muito bem com a vida Um pouco com a PT cromada Passa um dia na quebrada E qualquer coisa tu me liga Se tu quiser Se tu quer me buscar Que aqui no morro que tem A planta que deixa calma e sua cheira Se tu quer me buscar A planta que deixa calma e sua cheira Se tu quer me buscar Que aqui no morro que tem A planta que deixa calma e sua cheira Se tu quer me buscar Que aqui no morro a veneci A planta que deixa calma e sua cheira Passa um dia Quero coxa preto Quem é fuma meu black Pra fora meu lanço Por meu goró Caralho pirã Quem é fuma meu black Pra fora meu lanço Por meu goró Caralho pirã Pronto não baila pra dar pra envolvido Ela piscina numa gata de bandido Passa sarra do boceta num nonprofits Quero coxar pano Pronto não baila pra dar pra envolvido Ela piscina numa gata de bandido Passa sarra da buceta num profits Quer dar pra troca do bloco Pronto no baile, pra dar pra envolvido Ela pisquina uma grata de bandido Passa só na da boceta no pedido da tua Que dá pra gravar no peito, pra dar pra Vem, 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 vem Vem, 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 vem Ela jogou o rapona na selva Se lambuzou com um pote de mel Amassou tudo na trupa do homem E no reverso ela se trocou Puxa, puxa, topa, paqita Essa é pra todos os criados do Passinho, hein Tchumgadinha do Paqita, paqita, paqita Tchumgadinha do Paqita, paqita, paqita Balança o ombrinho vai vai Balança o ombrinho joga ferro e a rar Esse e o bala aí pra cá ... Jogadinha do Paquetá 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 Fora um no Norte Chemezky Da Né Faixa Preta Da Putaria Que É O G Chemezky Vamo joga bebendo, então joga mulher Soltam a porra, do bichinho Já é a cara porque o nosso bonde tem E anda dentro da áudia e quer fazer o chefe Já é pra cantar, ainda te gosto gostoso Eu sou rico, bem novinho e talentoso Você faz jaia, já é pra tanto povo Eu nunca vou ter de novo, de novo Já é pra cantar, ainda te gosto gostoso Eu sou rico, bem novinho e talentoso Você faz jaia, já é pra tanto povo Eu nunca vou ter de novo, de novo Eu pego o iPhone pra tra, pra tra, não sou Jaga de lado, jaga de lado, jaga de lado Mesquita, mesquita é fachada Então joga de lado, jaga de lado, jaga de lado Isso parte pendurada Ela fica de pato, fica de pato, fica de pato Ela fica de pato, fica de pato Ela 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 fica de pato Vem que vem, vem que vem Mega set de carnaval É DJ Mesquita, agora a putaria acontece Tá nova, tá nova, vem nessa Hoje eu tenho chocada O DJ Mesquita te espera no barraco O papo, coitado, o abraço, o papo Então vem, então vem, sim É tudo Corolla Show, hoje você vai fuder Com o DJ Mesquita, faixa pita de MV Então pode vir beber Vai sentar em guriri e vai sentar em bebê Então pode vir beber, então pode vir beber Mesquita vai te tacar em guriri e MV Lá na rua da Carminha o bonde vai te fuder Lá na rua da Carminha o bonde Então para o seguinte, então para o seguinte Ela balançando a todo instante Por isso virou amante Faz o que muita mulher não faz A cama te deixa ofegante Tu geme num pão gritante E disso eu gosto mais e mais Taquei na chuca, maluca Foi bem gostosinho Ela mutada em mim Mutei na chuca, maluca Foi sensacional Ela cavou o gol legal Cavou, cavou o gol legal Taquei na chuca, maluca Foi bem gostosinho Ela mutada em mim Mutada em mim Botei na chuca, maluca Foi sensacional Ela tá bomboleta Essa tá foda hein Então tá legal Vai, faz assim Vem mulher jogar Que é o tempo Zero ou um de guriri Então tá legal Vai, faz assim Vem mulher jogar Que é o tempo Zero ou um de guriri Tá em ponta ou tá na barra Ou na ilha de guriri Toca o mesquita aí Toca o mesquita aí Em Vila Velha ou Vitória Na Serra ou Guarapari Toca o mesquita aí Toca o mesquita aí Rua da Carminha Carnaval O pau quebra E o zero Um do norte Bota o pique pra galera A novinha Safadinha Já vem jogando A tia Quando ela Viu o mesquita O coração Viu o pique da Jereca Revelação do norte Com o KN Da CJ Carnaval Tu joga chota Em guriri Joga chota Que o mesquita Vai passando Te sarrando Carnaval Joga chota Na Carminha Joga chota Que o KN Vai passando Te sarrando A pistola Que o mesquita Vai passando Te sarrando A pistola KN Que vai passando Te sarrando A pistola O bonde Que vai passando Te sarrando A pistola Mesquita Que tá tocando Ritminho Papi Xaba Então chama Alolone aí Alolone Aquela safada Vai agachar 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 Na minha piroca Dá uma sentada Ela brota em guriri Pra fazer essa parada Ela brota em guriri Pra fazer essa parada Vai agachar 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 Vai agachar Agachar Na minha piroca Dá uma sentada Vai agachar 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 Vai agachar Agachar Na minha piroca da Bacesaria Vamos ao parceiro Bruno da Vitória aí ó Tu tá na tretada de abate Do DJ Mesquita Amasiagem do Projeto X Faixa preta, faixa preta Mesquita é faixa preta Bem, 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 bem Essa tá hit minha hein Bem, 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 bem Bem, 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 bem Vamos joga, vamos joga bebê Bem, 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 bem Faixa preta, faixa preta Faixa preta, faixa preta Mesquita é faixa preta Nova Venecia Nova Venecia Nova Venecia Nova Venecia Nova Venecia Nova Venecia Elas, elas ficam assanhadas Quando o teu menor despesa Pronta pra se te fazer Aí cê toma Aí cê toma Aí cê toma Aí cê toma Bebê A tropa de Guriri Que te da prazer Aí cê toma Bebê Aí cê toma Delta Aí God DJ Mesquita Que vai te dar prazer A tropa de Nova Venecia Que vai te enlouquecer Aí cê toma, bebê Aí cê toma, bebê Ela tá no pique do carnaval Ela tá no pique do carnaval Baforado, lança, performe, dá uma senta Dá uma senta Baforado, lança, performe, dá uma senta Vambora Ela tá no pique, no pique Ela tá no pique do carnaval Ela tá no pique, no pique Ela tá no pique do carnaval Ela brota em guriri Pra sentar pra mim Mais uma na minha voz, tá? Faixa preta, faixa preta Mesquita é faixa preta Megasete de carnaval do faixa preta da putaria Megasete de carnaval do faixa preta da putaria Que toca lá em guriri, lá na rua da caminha Que toca em guriri, lá na rua da caminha É o Megasete de carnaval do faixa preta da putaria Pega fé de carnaval do faixa preta da putaria Que toca lá em Guriri, lá na rua da Carminha Que toca lá em Guriri, lá na rua da Carminha Onde ela se revela, ai calica, ai caliquinha Lá onde se revela, foi ela sim, vem É o moleque capixaba DJ Mesquita de Nova Venecia Faixa preta do norte do espírito santo O único tá máximo respeito Essa tá foda, meu parceiro HF aí, ó Faixa preta, faixa preta Trepando, 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 trepando Vem fuder, 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 fuder fuder Vem fuder fuder, fuder, fuder Amor. Todos os margens Bota a mão no joelhinho e fica de quarto, bebê! Vai piranha, jogue essa bunda na gola, desce na piranha, devagar pra não machucar, xoxota se jogar. Me bebe com a tua bela fica tarara, se fuma maconha safada ela fica, e faz de tudo na pica, e faz de tudo na pica, e faz de tudo na pica. Me bebe com a tua bela fica, e faz de tudo na pica, e faz de tudo na pica. Mamãe, o que que tem? Vai me dizer que tu nunca mamou ninguém. Se teu rei não te quis tem quem queira, o povo foi que te perdeu se de bobeira. Que tal dar tempo de compromisso? Tá de solteira comigo, moça ou mesmo? Quero me meter na relação, mas não vale a pena. Pra dar moral pra vacilão, mostrar pra ele que hoje tu tá bem demais. Me serei duvidado que tu é capaz, não. Você chuta o balde, nós mete o louco. Você é dia de barra, carnaval em guriri. Não vem ficar comigo, pessoal. Não vem, não vem bebinha. Desce, não DJ mexe que tá de aniversário. Desce, 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 desce. Senta, senta, senta Vai gravar na bucetinha Senta, fica dividida Traca o amor, com putaria Vem que te avide Desce, 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 desce Senta, senta, senta Vai gravar na bucetinha Sensade fica dividida Taca o amor por putaria Vem que te avide Caiola eu trocou U重orão U重orão Chirururô Chirurururô Da um, da um, da um É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela, pra manter uma relação E hoje nós nem conversa Tô decidido e não é à toa que eu me joguei no Mandela Eu me joguei pro Mandela Eu me joguei no Mandela Parado no bailão Ela culpou o posão E o poposão no chão Parado no bailão Ela culpou o posão E o poposão no chão E o poposão no chão Parado no bailão Ela culpou o posão O Popozão no chão 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 O Popozão no chão